Você costuma levar marmita para o trabalho ou fazer suas refeições em restaurantes. O hábito de preparar a tradicional quentinha continua em alta e o motivo está nos frequentes reajustes dos preços dos alimentos, principalmente hortaliças e legumes. Kelly traz seu almoço para o trabalho todos os dias. Faz parte da rotina. O cardápio é variado e saudável. Aqui eu tenho beterraba, tomate cereja, cenoura, couve-flor, pepino e ervilha. É que comprar a tradicional marmitex ou consumir em restaurantes está cada vez mais caro. O hábito da psicóloga proporciona benefícios para o bolso. Considerando a quantidade, daria mais ou menos uns 35, 40 reais. E aqui, com 15, 18 reais, eu conseguiria montar essa marmita de hoje. De acordo com o terceiro boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a alface se destaca com reajuste médio de 40,23%. A batata manteve a tendência de alta dos preços. O tubérculo seguiu pelo quinto mês consecutivo em alta. Variação média de 1,51%. Já a cebola aumentou 23,62%. Esses reajustes refletem em outros setores. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma que 4 em cada 10 empresários optaram por não reajustar valores. Neste restaurante, por exemplo, a proprietária tem buscado soluções internas para não perder clientes. Esse valor absurdo sobre as hortaliças e verduras e arroz, a gente tenta manter o mesmo produto com qualidade, mas procura fornecedores com preços bons. Este economista explica possíveis motivos para a elevação dos preços. Um deles, que é as condições climáticas, que não estão muito favoráveis, o dólar, nós estamos com o dólar alto e o próprio juro, a taxa de juros da Selic. Melhorias, segundo o especialista, dependem de providências governamentais. Nós precisamos reduzir o custo do governo. O custo do Brasil é muito alto. Então, um dos aspectos que precisa ser feito é isso, reduzir o custo do Brasil. Lógico que a gente fica sujeito a acidentes como intempéries ou outras condições exteriores que nós não temos controle sobre elas.